o incêndio aí numa ambulância, né? Olha, apesar do susto aí que nós tivemos aí, graças a Deus, ninguém se machucou e as imagens são impressionantes, mas pode ter certeza que realmente foi controlado depois por corpo de bombeiros, não havia ninguém no interior da ambulância, mas assustou, hein? Assustou e a gente percebe aí que enquanto está a fumaça preta e nós estamos vendo o fogo, é porque está ainda sendo queimado. E aí logo depois a presença do corpo de bombeiros, aí os homens devidamente equipados com os EPIs e fazendo aí o controle das chamas e o veículo sendo, tendo aí realmente as ações. Fogo bastante forte, né? A preocupação inclusive foi do corpo de bombeiros em resfriar a viatura da ambulância, para quê? Porque existe oxigênio, então a explosão poderia acontecer. Então no primeiro momento vem, esfria-se aí para não ter o problema de explosão do oxigênio e depois o controle das chamas sem nenhum tipo de problema e graças a Deus ninguém ficou ferido. Bom, vamos falar aqui, prefere o calor. A Cleusa, a Rosa, a Elisabeth, a Valdaete, a Valdaete.